Aui, cara de sérios e poucos amigos aí e ensaiando. Eu aqui mesmo. Ô Liana, tá ficando bom, hein? Ó. Aqui. Ó o clone. Vamos sair, D. Como é que é, né? Traz pra gente aí. Olha, que maravilha. Com esse bigodinho, né, velho? Ah, o Sargento Pincel tá gentil, ó. Ô, Pincel, bora, vamos gravar. Aqui, ó. Ó a fera. Vamos gravar? Parou a brincadeira? Parou? Pode descobrir ele não. Ó que duplo, hein? Ó, parabéns. Olá, Gabi. Nesse frio, tá com frio? Nesse frio. Bora gravar. Oi, amigo. Look for tech externa. No frio. Vamos pular, vamos pular, vamos pular. Animação no frio, né? Pra aquecer. Pra aquecer. Nesse frio, nesse frio, nesse frio. Ó, e já estou no estilo hoje, né? É assim que a gente chega nesse dia frio aqui no SBT. Praticamente disfarçado. VT está rodando. Quer dar caneta? Pode ser? Aí. Escureceu. Sabe o que isso significa? Noturna. Essa é a história. Noturna. Cadê Pedro Lemos? Cadê? Cadê o Dalton? Chegou também. Vamos ver. Olha. Certo? Oi. Estou só... Mostrando aqui. Mais um dia. Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Complete. E... A gente chegou agora há pouco. Vamos gravar já. A gente veio pra encerrar bem as gravações, né? Exatamente. Chegamos aqui agora no SBT. Tá bom, mas na verdade a gente chegou pra... A gente chegou pra fechar com chave de ouro, né? O dia, tá ligado? Eles falaram assim, cara, a gente precisa de alguém do elenco que chegue pra fechar com chave de ouro. Eles falaram assim, mano... Dá, vem com isso. Chama os dois. Chama eles. E daí a gente teve que vir. A gente veio. Obrigado. É isso. E aí, que foi isso. E aí, eu não... Obrigado.